E você estar aqui hoje, nós estarmos aqui hoje, em frente dos nossos familiares e amigos, é a prova do cuidado de Deus com os nossos sonhos. Mesmo quando nem eu estava acreditando mais, Ele me deu mais do que eu pediria. Eu gostaria de te agradecer, porque foi por sua dedicação, sacrifício e esforço que hoje nós podemos estar juntos. Eu sei que vamos ter momentos maravilhosos, mas também não vai ser fácil daqui pra frente. Porém, se nós vamos passar por dificuldades, que passemos juntos, eu, você e Deus.